Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, simplesmente, o Flup acabou caindo contra o squad do Idizão. O Flup com squad aleatório contra o Leozin, ex-jogador da Laude, contra o Idizão, Cauetê e o Cazone. É claro que foi uma partida aí bem interessante, porque acabaram zoando o Flup. Mas vamos ver aqui, rapaziada, o que aconteceu. Deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Lembrando aí que eu vou colocar também a visão dos dois, tá? Porque acabaram farpando o Flup pisada. É isso mesmo, cara. O Flup já não estava em um dia bom, porque estava perdendo várias partidas e acabou caindo aí contra os caras. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Oxi! Ih, caz, ó! Ó os caras lá, viado! Ah, mano. Ah, não. Aí não vale não, viado. Aí não vale não, viado. Ah, 200 ainda não tô matando, viado. Ah, mano! Meu Deus, cara! Aí não tem condição não um negócio desse, mano. Ah, aí não tem condição não, viado. Aí não tem condição não, viado. E aí não vale não, viado. Aí não vale não, viado. Aí não vale não, viado. Ah, quantos buia? Corre não, Flup! Corre não, Flup! Corre não, Flup! Socorro! Ah, mano. Aí é foda. É 4x0, viado. É 4x0, viado. Não, viado. Não tirou outro. Viado, 100x, viado. Eu tenho 10 FPS. Contura essas habilidades aqui, viado. Não é, tô falando, viado. Tem hora que dá 20 FPS, viado. Mas não cai de novo. Ó, não vem pro direita não, Flup. Vem pro direita não, Flup. Não vai pro direita não, cara. Obrigado. Ó, pro direita aí, o Flupizado aí, ó. Flupizado pro direita aí. Ô, dó dele, mano. Toma, Flup. Toma, Flup. Errou. Posso lá embaixo. Tá esbrabuindo, seu lixo. Toma, Flup. Ah, mano. Qual é, viado? Pela Flup. Toma, Flup! O mina é ele. O mina é ele. Na moral. Faça o carro nele. Faça o carro nele, viado. Que lixo, mano. É você. Na moral, viado. Deixa eu dar dano em alguém, viado. Deixa eu dar dano em alguém, viado. Calma aí, calma aí, pra eu ganhar dinheiro. Na moral, na moral. Que dano? Da dano, da dano, viado. O cara tá aí, viado. Calma aí, viado. Aí, o caso. Ele pecou, mano. De boa aí, Flupizado. Tem do mais não, viado. De boa aí, Flupizado. Deixa eu devagar bundar o Jota, mano. Deixa eu dar dano não, rapaziada. Pera aí, cara. Deixa eu ficar com zero de dano aí, ô. Fica atrás dele. Opa. Zero de dano eu não fico mais. Ah, deu 150 nenhum. Ficou, velho, né? Deu o Baron? O de vermelho? Ah, ô, Casoni. Não existe o que você fez agora. Não existe. Zero de dano. Ai, caralho, mano. Nossa, que paulada. Ixi, Maria. Dá pronta logo aí, Diogo. Dá pronta aí, Flup? Dá pronta, dá pronta. É, rapaziada. Não tinha como o Flup ganhar essa partida porque simplesmente ele caiu aí com um squad muito apelão e ele estava também com um time aleatório. E agora vamos ver aqui a visão do Weedzão. Vamos ver aí qual que foi a reação dele ao cair contra o Flup. Flup. Ó o Flup. Ó o Flup. Ó o Flup. Aí, ele vai dar vida, viu? Ele vai dar vida, parceiro. Flupzada. Eu vou pegar você de jeito agora, rapaz. Joga direito aí que ele vai dar vida, viu, mano? Eita feste, menino. Até eu vou jogar sério já. Ele vai dar vida. Você é louco, viado. Você é louco, viado. Joga sério. Na moral, na moral. Ferdizão, lembra que é BSO, Ferdizão. Porra, BSO? Flup é meu pato, rapaz. Flup é um boteco, rapaz. Porra. Pelo amor de Deus, rapaz. Quem é Flup? Flup é do fluxo ainda, velho? Tá louco. Ah, mano. Cê é louco, viado. Pelo amor de Deus, quem é Flup? Vem, 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 vem. Peguei até um draw, cara. Olha lá, olha lá. Deixa eu ver um, Léo. Deixa eu ver um. Calma aí. Oi, oi. Léo, volta com assim, volta com assim. Tem um cara no teto daquela casa ali? Mano, eu vi, eu vi na janela, velho. Um tiro Flup, um tiro Flup. Um tiro na Sônia. Deu bem ele? Caralho, toma. Manda bandeirão, manda bandeirão. Manda bandeirão, manda bandeirão. Manda bandeirão nele, Lutzão. Fica o bandeirão nele aqui, Casoni. Ignora o outro. Bate no peito aí, ó. Eita porra! Eita porra! Dança, dança. Viado, tá vendo esse emote meu, não? Eita peste, doido! Aí ficou estranho, não, viado. Eita peste, doido! 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 Tô perdendo essa... Tô um milhão, viado. Não tem nada mais depressivo que jogar 7x solo, viado. Não, 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 não! É ruim mesmo? É ruim, né? Calma aí, calma aí, calma aí, oh Flupizado. Cadê seu du? 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 Tem du mais, não, viado. Fica de boa aí, Flupizado. O Jota, mano. Deixa o Itzão dar dano não, rapaziada. Espera aí, cara. Deixa o Itzão ficar com zero de dano aí, ô. Fica atrás dele. Opa! Zero de dano eu não fico mais. Ah, deu 150 nenhum. Impossível. Deu o Battle? O de vermelho? Filho do Amanha. Ah, o Casoni. Não, zero de dano eu não fico não. Zero de dano eu não fico não. Ai, caralho, mano. Nossa, é falvada. Ixi, maria. Dá pronto logo aí, viu? Dá pronto aí, Flux? Dá pronto, dá pronto. Jogar aleatório no CS ranqueado é muito ruim. Pelo simples fato que um desafiante pode cair aí no time bronze, num time ali platina e outras patentes aí, né, cara? Sempre acontece isso. Eu vejo aí por conta das partidas do Flux. Geralmente ele joga sempre aleatório. E sempre cai com um time muito fraco. Aí ele pega um time montado ali, porque no CS rank é assim. Você tem que jogar com o squad completo se quiser subir muitas estrelas, né? Pelo menos um duo, cara. Porque assim os dois já conseguem levar a partida. Aí ele foi lá, já não estava em um dia bom, caiu contra o squad do Widzão. Não tinha o que fazer, né, rapaziada? Não dava pra ganhar com um time aleatório. O bom do CS rank é que você consegue cair aí na mesma partida dos influenciadores, né? Porque não tem muita gente que joga o CS ranqueado. Então, se você tiver numa patente alta, você pode até telar a live lá do Widzão que você consegue jogar contra ele. A mesma coisa com o Fluxada, tá? Então, acontece isso daí demais, né, rapaziada? Eu vejo também pela live do Freitas. Tem muita gente que acaba caindo sempre na partida dele, tá? Os mesmos caras. É só ficar telando aí. E o Free Fire tá assim, né? Antigamente, não era desse jeito. Era bem difícil. Hoje em dia, não é tão complicado assim. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão. Inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho